Quantas vezes eu já ouvi dizer que Exu, Pomba Gira, Exu Mirim e demais guias espirituais castigam e punem seus médicos. Diversas, inúmeras vezes. Aliás, até hoje eu vejo histórias de pessoas que falam que os guias que os acompanham os castigam de forma severa, causando danos físicos. Mas será que isso realmente acontece? É possível que um Exu, uma Pomba Gira ou outro guia espiritual possa causar danos físicos ao médium como forma de os disciplinar? Venha descobrir nesse vídeo. Vamos lá. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar deixando o like caso aprecie nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Além disso, peço que possa compartilhar esse vídeo que é muito importante para amigos, grupos de terreiros e também nas redes sociais. Quantas e quantas vezes eu já ouvi médiums falarem que Exu deu um coro, famigerado coro, que derrubaram da moto, fizeram bater o carro, tiraram algo que o médium custou tanto para conquistar, dentre outras histórias. Para nós podermos entender toda essa questão do Exu, Pomba Gira e demais guias espirituais que castigam seus médiums, nós precisamos entender o que são os espíritos ancestrais, comumente chamados de guias espirituais. São espíritos com um conhecimento de mundo, bem como de humanidade, muito maior que o nosso. Conhecem o mundo em seu cerne e a humanidade em sua real natureza. Se assim o são, conhecedores de mundo maiores do que nós, bem como de humanidade, eles sabem os danos severos que a violência, independente se é uma violência física, uma violência verbal e assim por diante, podem causar nas pessoas. Se são tão implacáveis... Bem hoje vocês foram resolver capinai... Tá, tudo bem. Pessoal, desculpem. Vamos continuar. Se são tão implacáveis, por que então são nossos guias espirituais? Haveria motivo para serem tão rígidos na disciplina ao ponto de causar danos físicos e até mesmo nos ameaçar com suas ações doutrinadoras? É uma pedagogia um pouco estranha de nós podermos entender. Precisamos entender que violência e caridade não combinam. A violência gera um vínculo de supremacia entre o violador e o violado, gerando o medo, gerando o temor. Se eu não faço o que Exu me manda, eu serei punido. Se eu não faço o que Pomba Gira me manda, serei punida ou punido. Se eu não agradar Exu Mirim, ele vai me castigar. E é esse vínculo de terror que se estabelece entre guias, sobretudo guias de esquerda, para com os médiuns, que é um grande perigo à saúde mediúnica e à saúde espiritual. Os guias, em sua sabedoria, seu conhecimento de mundo, bem como humanidade, sabem dos danos da violência, sabem que a violência só pode resultar no medo. E é justamente por isso que eles não vão adotar de comportamentos implacáveis e temerosos para doutrinarem os seus médiuns. Porque o guia não precisa ser temido, ele precisa ser respeitado. E medo e respeito são antagônicos entre si. A imagem do Exu violento, aplicando-se também para Pomba Gira, Exu Mirim, Malandro, que são sempre os maus vistos nos terreiros, em alguns terreiros, aliás, se dá pela construção demonológica de Exu. Essa visão demoníaca, essa visão maléfica que leva a tratarmos Exu como seres violentos, como entidades violentas que vão nos punir fisicamente por nossas transgressões para com eles, se dá pela transferência do lado implacável de Deus do Antigo Testamento. Ou seja, Deus era aquele que ou você adorava ou então você era destruído. Esse lado demiurgo foi transferido para a persona de Satanás, dando início à construção demonológica do cristianismo. Sendo os Exus associados insistentemente com a diabolização, Esse viés maléfico, implacável, tortuoso, que pode gerar danos, é a mesma intenção de gerar o tremordei. O que seria esse tremordei? Esse temor de Deus que era associado ao Deus demiurgo. Como eu falei, respeito e medo andam em vias opostas. Essa construção sombria e demoníaca de Exu gera o medo. Quando nós vemos Exu como um guia espiritual que está conosco para nos guiar nos caminhos, gera o respeito. Certo, pai Renato, o senhor explicou para a gente que Exu não pune seus médiums, não dá surra, não dá porrada e assim por diante. Mas então como que ele doutrina, como ele disciplina seus médiums? É muito simples de se entender. Exu, Pombagir e Exu Mirim são chamados de entidades especulares. O que isso significa? Exu, Pombagir e Exu Mirim servem como um espelho para nós. Não à toa, numa iniciação em Kimbanda, que se tem uma proximidade intrínseca de médium para com Exu, quando os dois estão em plena sinergia, é difícil poder distinguir quem é o médium e quem é o Exu, pois se tornam quase que um. Quando isso acontece, é porque o médium está equilibrado com o seu lado especular. O seu interior vai ser refletido como um espelho por Exu e vai mostrar quem é aquele médium, a verdadeira natureza do médium. Quando dá a iniciação da Kimbanda, tanto o médium quanto Exu acabam refletindo um ao outro, dessa forma não tendo transgressões, pelo menos não transgressões severas. E assim eles conseguem trabalhar em unicidade. Quando não é o caso, quando o médium engole muita coisa, ele interna muitas coisas, Exu, Pombagira e Exu, Mirim vão agir como um espelho. Vai externar toda aquela coisa deletéria, aquela coisa que trava os caminhos do médium, aquelas transgressões do médium, ele vai externar os guardiões e guardiãs no caso, mas não como uma forma de fazer maldade, mas para ajudar o médium a enxergar o que ele precisa corrigir, o que precisa ser feito. Porque nessa tentativa de internalização do médium para com seus erros, suas transgressões, seus defeitos, é onde ele quer deixar escondido, ele quer viver numa zona de conforto. E Exu, Pombagira e Exu, Mirim, também como força movimentadora, não vão permitir essa zona de conforto que vai travar os caminhos do médium. Por isso mesmo que vai acabar externando para que o médium tenha percepção e assim possa corrigir essas transgressões. A princípio, o médium ficará consternado, ficará até com uma raiva dos guardiões. Mas quando ele começa a corrigir falhas, transgressões, pensamentos, sentimentos e percebe que está se tornando uma pessoa melhor, ele passa a agradecer a essa força que nos acompanha. Não tendo nada a ver com derrubar da moto, fazer bater o carro, perder o emprego, perder o ente querido, quantas vezes eu já ouvi isso, porque Exu anda totalmente na contramão do mal. Digamos que a maldade não é uma coisa que pertence a Exu. Independente do segmento, quando você coloca Exu como mal, você o diaboliza, você o demoniza. Quando você fala que Exu é amoral, ou seja, não pende nem para o bem e nem pelo mal, ele também estará propenso a fazer o mal tal como conhecemos. Por isso mesmo que Exu e mal andam também em vias antagônicas. Exu é espírito de lei, disciplinador, doutrinador e nos guia em nossos caminhos. E será um espírito que irá fazer isso da melhor forma, com sabedoria, sabedoria essa que ainda nós não temos. Não precisará apelar para danos físicos, danos maléficos, sombrios, para estabelecer um vínculo de poder e soberania para com o médium. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amigos, com os irmãos e irmãs de fé, através das redes sociais. Ficou alguma dúvida, quer deixar uma sugestão de conteúdo, quer deixar a sua opinião dentro do respeito, fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. E, claro, aproveito e ensejo para convidar a você, meu irmão e minha irmã, a participar da área exclusiva de membros do nosso canal, aonde vídeos são lançados antecipadamente para os irmãos e irmãs. E, claro, outros benefícios serão atualizados conforme o crescimento da área. Clique no botão Seja Membro, saiba mais e venha participar desse projeto conosco. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.